Por acima de tudo o amor Bom, nesse bloco eu trago aí histórias agora de uma outra cidade que também trabalha em prol do hospital Então eu tô aqui com o Seu Fidelis, que é tesoureiro da AVCC de São Joaquim da Barra Seu Fidelis, seja bem-vindo Agradeço mais uma vez estar presente aqui e podendo falar alguns assuntos da AVCC da nossa cidade Seu Fidelis, eu queria que você me contasse um pouquinho Como que começou o trabalho especificamente do senhor ali na AVCC E como que esse trabalho é desenvolvido hoje em prol aqui do hospital Nós fundamos a AVCC em 2001 Então 23 anos fazendo o trabalho E começou com a nossa fundadora junto comigo, a dona Alda Me procurou para que ela já conheça o trabalho das AVCCs aqui de Barretos E para a gente fundar a AVCC Então foi uma... eu já estava aposentado e eu abracei junto com ela E conseguimos fundar esse trabalho em prol dos pacientes que faziam tratamento aqui em Barretos E também dos pacientes de São Joaquim da Barra, certo? E sempre colaborando com as campanhas do hospital aqui No sentido de melhorar a arrecadação em prol desse grande hospital Que é um hospital de amor mesmo Seu Fidelis, o senhor está aí há mais de 20 anos Então o hospital, o senhor sabe que o hospital cresceu muito Desde que o senhor começou esse trabalho, né? Como que é saber que o senhor também faz parte desse crescimento Dessa expansão e desse serviço de qualidade Que o hospital consegue levar para o paciente oncológico? Quando nós começamos foi praticamente a campanha do leite A dona Alda esteve aqui conversando com o Zardini E a necessidade de leite Inclusive o Zardini, nós deixávamos o leite lá na 20 Antes da reforma, que era bem simples lá E nós vimos trazer mensalmente aqui uma quantidade pequena de leite Então foi esse o início do trabalho Fazer a campanha em prol dos pacientes e também ajudar com leite E foi aumentando, aumentando a nossa arrecadação Graças ao trabalho dos voluntários e da população Nós chegamos a trazer em média 6 mil litros de leite por mês Isso foi um trabalho assim, desenvolvido assim, de início Nós não tínhamos sede Era depositado, o leite era guardado na minha casa Na garagem da minha casa, na garagem da dona Alda E nós abraçamos essa causa e foi ampliando as nossas atividades em prol do hospital E também da nossa ideia de atender bem os pacientes Aí depois nós conseguimos alugar um imóvel E graças a Deus nós estamos já há muito tempo fazendo esse trabalho em prol dos pacientes O seu Fidelis, o trabalho do voluntariado é um trabalho diário e constante Como que é esse trabalho quase de formiguinha Na cidade, lá em São Joaquim Como que o trabalho acontece, mesmo antes de vir para cá, antes do resultado Como que o trabalho acontece lá na cidade? Você falou que é um trabalho árduo Eu estava escutando também a entrevista do Johnny Eu trabalhei 27 anos numa empresa E eu falo que hoje eu trabalho mais aposentado do que quando eu trabalhava na empresa Mas é muito gratificante Porque você tem esse contato com o paciente nesse momento difícil E a gente procurar levar, amenizar um pouco esse sofrimento Levando uma palavra de conforto, dando assistência quando é material, certo? Ou, às vezes, uma simples conversa Incentivando para que continue o tratamento Não falte aos retornos, tomando a medicação correta Então isso é muito gratificante E para nós, voluntários Eu falo para mim mesmo Que quando eu comecei esse trabalho Foi em função que eu tenho um filho com 15 anos Ele teve um câncer E graças a Deus teve a cura Hoje já está com 40 anos E nós Eu Não é como assim Um agradecimento pela cura Mas também pelo objetivo que eu pus na minha vida Que quando eu trabalhava Eu não disponibilizava de tempo Hoje, aposentado Hoje não Quando nós começamos Eu estava aposentado E tinha essa possibilidade De fazer alguma coisa Em prol desses pacientes E também do hospital São duas metas nossas Atender o hospital nas necessidades E procurando Nós realizamos vários eventos Só para você ter uma ideia No ano de 2023 Em eventos que nós realizamos lá Jantares Vendas de rondele Massas Fizemos leilão de gado Essa arrecadação de leite Nós tivemos um total de 600 mil reais Aqui para o hospital de Barreto Certo? Então É muito gratificante para nós Voluntários Com a força de todos lá Fazendo com que Esse trabalho traga algum benefício E principalmente E principalmente aos pacientes Nossa sede lá Sempre nós recebemos Nossos pacientes E entregando leite Fraldas Cestas básicas Medicamento principalmente Quando não acha na rede pública De saúde De saúde Então isso é muito importante E eu adoro o que eu faço O seu Fidelis O senhor Uma coisa que na fala do senhor Fica muito claro É o coletivo A importância de fazer junto Eu queria que o senhor Me falasse como que a cidade participa Como que a população participa E a importância da população Participar cada vez mais Participar dos eventos Das campanhas de doação Me fala um pouquinho disso Como nós já estamos há 23 anos Trabalhando Todo mundo conhece o nosso trabalho E graças a Deus Nós temos uma credibilidade muito grande Todos os voluntários São conhecidos lá da cidade Eu E a dona Alda Sempre à frente A presidente Então nós temos assim Não é fácil Mas a gente trabalha E sempre em eventos Nós temos a colaboração Dos patrocinadores E também daquelas pessoas Que sempre prestigiam Agora em setembro Nós vamos fazer um Sofioli solidário Com toda a renda revertida Para aqui para o hospital Para a Fundação Pio 12 E a nossa mestra É vender mil massas Certo? Então os voluntários Nós nos engajamos Para que vender Atingir essa meta Então a população Nos cobra Ó, esse ano Não vai ter massa Esse ano Não vai ter um bazar Esse ano Não vai ter o jantar Um leilão de gado Então tem sempre Então tem sempre essa credibilidade Da AVCC De São Joaquim da Barra E eu também sou coordenador E o leilão de gado A gente também faz É um sucesso Aqueles que são doadores E os arrematadores Também conhecem o nosso trabalho E graças a Deus Como te fazem E com muita credibilidade O seu Fidelis O senhor falou aí Que o trabalho Das AVCCs E dos voluntários Ele não é só Em prol do hospital É Mas diretamente Na assistência ali Do paciente Muitos pacientes Procuram vocês, né? E o senhor me contou Dessa história Do filho do senhor Como que essa experiência Também É Ajuda o senhor Nesse contato Com os pacientes Além do meu filho Eu também tive o câncer Em 2006 A minha esposa Também em 2014 E Esse meu filho É médico Eu tenho uma outra filha Médica Então sempre a gente Está trocando também Experiência na área De medicina Eu não tenho Essa formação Mas a gente sempre Tem conhecimento Através da internet Coisa no sentido E Isso aí Por ter passado por isso A gente sabe O sofrimento Das pessoas Que fazem tratamento Porque eu sempre falo Que o câncer Ele não é uma gripe, certo? Mas graças a Deus Com a medicina avançada Tem cura E eu sou testemunha disso Nesses três casos, certo? Desde que seja Feito um diagnóstico Precoce, certo? A manu... E também depois Da doença Fazer a manutenção O acompanhamento Para não deixar Algum tipo de Intercorrência da doença Certo? Ô, seu Fidelis Então o trabalho de vocês Acaba sendo um pouquinho Do trabalho de conscientização também Sim Porque eu falo Que a melhor cura do câncer É a prevenção Inclusive agora em agosto A carreta da prevenção Sempre eu peço aqui Para a encarregada Que faça esse trabalho Lá na nossa cidade E das últimas vezes Que a carreta foi Nós já tivemos Uns cinco casos De próstata Que foi diagnosticado Precocemente Então isso é muito importante A prevenção Porque É menos traumático Para o paciente, certo? Porque um tratamento De câncer Quando está Em estágio avançado O paciente sofre muito A família sofre muito E às vezes Infelizmente Não tem a cura Que todos querem Seu Fidelis Eu gostaria de agradecer A presença do senhor aqui Em nome do hospital Em nome dos pacientes Eu sei que o senhor Deve receber muitos agradecimentos Todos os dias Mas em nome do hospital Esse trabalho aí Que o senhor Consiga aí Por muitos anos Ainda Realizar esse trabalho Em prol do hospital E em prol dos pacientes Especificamente Muito obrigado Pela presença do senhor Eu agradeço E vou frisar Que o meu trabalho Não é só meu Certo? É o trabalho De todos os voluntários Que fazem esse trabalho Porque sem eles Infelizmente O nosso braço Não alcança tudo E eles Juntos De maldadas A gente consegue Fazer um trabalho Acontento E atendendo Os nossos pacientes E o hospital também É isso aí Fica aí Que no próximo bloco Tem mais histórias De voluntariado De esperança E de amor Em prol dos pacientes Aqui do hospital de amor Por acima de tudo Amor E o hospital de amor Legenda Adriana Zanotto